E toda a sua família e uma ótima quarta-feira. A gente abre a edição de hoje falando que a Polícia Federal cumpriu o mandato de prisão em mais uma fase da operação Cheque Mate, dessa vez em desfavor do comunicador Fabiano Gomes. De acordo com o delegado Fabiano Emílio de Lucena, o comunicador Fabiano Gomes deve permanecer aqui na sede da Polícia Federal, preso até o início da tarde desta quarta-feira. Ainda hoje, ele deve ser encaminhado para uma audiência de custódia e, posteriormente, levado para uma das unidades prisionais da capital paraibana. O comunicador Fabiano Gomes é alvo das investigações na operação Cheque Mate da Polícia Federal. Ele foi detido por volta das seis e meia da manhã de hoje e logo ficou preso, sendo acompanhado pelo advogado Rembrandt Asfora, que saiu daqui da Polícia Federal sem ter contato com a imprensa, sem querer deixar maiores esclarecimentos relacionados à prisão de Fabiano Gomes. A primeira fase da operação Cheque Mate foi deflagrada no dia 3 de abril pela Polícia Federal e pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, com o objetivo de desarticular o esquema de corrupção na administração pública de Cabedelo. Há algum tempo, dois mandados de busca e apreensão também foram cumpridos relacionados a Fabiano Gomes, sendo que um ao apartamento em que ele reside, no bairro do Jardim Luna, e outro ao escritório que ele mantém, no bairro Pedro Gundim, aqui também na capital paraibana. A cobertura completa e o desdobramento desse fato, você acompanha daqui a pouquinho no Tambaú da Gente. Agora, notícia ruim para todo mundo, né? Aumento na...